Olá, eu sou a professora Leandra. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o NAI, que é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Faculdade Unina. O núcleo é composto de um grupo de profissionais, psicopedagogos, psicólogos, que podem auxiliar você em qualquer tipo de dificuldade que você venha apresentar durante todo o seu tempo que você estiver no seu curso de graduação. Se você precisar do nosso auxílio do grupo, do NAI, entre em contato com o seu coordenador ou com o professor do todo do seu curso para ele nos acionar e poder ajudar vocês em qualquer adaptação que for necessária para a sua continuidade e permanência no curso de graduação.